E olha aí, o grande assunto das resenhas, três partidas, três gols, tá voando, jogão que você não pode. Alô, alô Brasil, pra você ligado, pra você ligada na tela da EA Sports, vamos pra mais uma grande noite de futebol ao vivo. Eu sou o Gustavo Villani, aqui comigo, trazendo os comentários de cada lance, Caio Ribeiro. Hoje, Copa Comebol Libertadores, vamos acompanhar o jogo de ida das oitavas de final. Faço o microfone agora pra Caio Ribeiro. Agora o bicho vai pegar, Villani. A gente tá entrando nas oitavas da Comebol Libertadores. E como todo mundo fala, começa uma nova competição. Não tem muito mais margem pra erro agora. Time escalado, confirmado. Quem joga em casa tem a missão de fazer a galera sorrir. A equipe vem armada num 4-5-1, Caio. Foco total na marcação do meio campo? Total, pra garantir o controle do meio de campo e com a posse, construir as jogadas de ataque. Os meias têm que encostar no homem de frente quando o time tiver a bola. Do outro lado, jogando fora de casa, parada dura, time escalado. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo, dois pontas abertos. A opinião é do Caio. Vão pra cima, Villani, vão pra ganhar. Vida dura pra marcação do adversário, hein? Se as pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol. Caiu lá pros lados do Parque São Jorge, na ZL, Zona Leste de São Paulo, mano. O eterno 7x1 não é da Alemanha, não. Qualquer corintiano que tenha vivido o 7x1 contra o Santos, não vai esquecer aquela goleada nunca, Villani. Foi show do Tevez e do Nilmar. Naquele dia eles passaram o trator. Apita o árbitro, a bola rola. Vamos nessa a partir de agora. Bora, Villani! O toque pode ser bom, quero ver. Apita o árbitro, é falta. Exagerou, o árbitro vai na direção dele. E... Atenção, cruzamento. Na boca do gol. Afasta o cruzamento. Levava perigo. Teve falta no lance. O árbitro, no entanto, dá vantagem. Segue o jogo. Nossa transmissão destaca esse cara aí. E não é por acaso, Caio. Ele finaliza bem demais e não perde as oportunidades que aparecem. É um monstro da grande área. A rapaziada se aproxima, quer o passe. A chance é boa. Será que é agora? Salva o goleiro. Cresce e fecha o gol. Estava vendido. Cara a cara e conseguiu um milagre. Espetacular. Bateu, bola viaja para a área. Bola recuperada, valeu a pressão. Vem a partida para o gol. Defesa segura. Vai bem o goleiro. Bateu por cima, na área. Estavam construindo uma boa jogada. Não foi desta vez, não foi agora. Tentou cruzar para trás. Trava, ainda tem jogo. Defende, defende bem. Vem a partida do escanteio na área. Morreu a jogada. Morreu a jogada e olha que eu já estava de pé. Perdeu. O gol estava na forma. Estava na maquete. É só tiro de meta. Sai a jogada. Sai a jogada. Sai o ataque. Vai conduzindo a bola. Afasta a bola. Afasta a bola. Joga a sério. Batida bloqueada. Atenção, cobrou. Joga na área. Joga na área. Afasta. Arrepio o escanteio. Vai para fora. Tirou com o olho. Você viu, Caioba. Deu o golpe de vista, mas arriscou demais. A bola parecia ter o endereço certo. Vai carregando. Dá para tocar. Para trás. Ele cruza. Pega o goleiro. Levanta para a área. Bola roubada. Bola roubada. O bote. Com espaço. Desce a ladeira. Espalva. O goleiro. Tira o perigo. Faz a interceptação. Tem espaço para jogar. Pode avançar pelo lado. Defendeu. E a bola está viva. Pega o goleiro. Essa veio mole para ele. Recompensa da defesa anterior, Caio. Exatamente. Agora foi mamão com açúcar. Mas a anterior foi uma defesaça. Por cima. Pode levar perigo. Defendeu. Vai mostrando o serviço goleiro. Quem sabe esse escanteio é a chance que estava faltando. A torcida acredita no gol de desempate agora. Bola direto. Viaja para a área. Defendeu. Que toque de cabeça. Que defesa, Caio. Sensacional. Porque a cabeçada foi muito bem feita. Defesa com um grau de dificuldade altíssimo. Salta o goleiro e faz a defesa. Escanteio. Pode ser a bola para passar a frente. Quero ver. Quero ver. cobrou. Manda na área. Escanteio. Cobrado direto nas mãos do goleiro. Trabalhando a bola de pé em pé sem pressa para tentar desempatar o jogo. Só parecia bom. No final não deu em nada. Tocou, tocou mal, deu de graça. Boa proteção da bola. Arbitragem indica. Dois minutos mais de bola rolando. Toca na última parte do campo no ataque. Trila o apito pela última vez no primeiro tempo intervalo de jogo. Caiu. Dá uma olhada. Ficou devendo no primeiro tempo, amigo? O que achou? Ele está rendendo abaixo do esperado. E o time precisa dele para evitar essa derrota. Por enquanto, não brilhou. A apita-arbitragem começa o jogo. A chance é boa. Será que é agora? Salva o goleiro, cresce. Vem a batida para o gol. Defesa segura. Vai bem o goleiro. Tentou cruzar para trás. Trava. Ainda tem jogo. Defende. Defende bem. Batida bloqueada. Batida bloqueada. Afasta. Repio. Vai para fora. Tirou com o olho. Você viu, Caioba. Pega o goleiro. Por cima. Pode levar perigo. Defendeu. Vai mostrando o serviço goleiro. Quem sabe esse escanteio é... Salta o goleiro e faz a defesa. Arbitragem a pita. Autoriza. 45 minutos finais por aqui. Dividida limpa. Tenta a bola enfiada. Defendeu o meu goleiro. Arriscou. Bateu. Do travessão ainda está em jogo. E a jogada terminou sem perigo. A arbitragem prefere dar a vantagem. Ele viu a falta. Boa antecipação. Mata o ataque. O zagueirão ficou para trás. Pega firme o goleiro mesmo, pressionado. Pressiona uma defesa. Já recuperou a bola. Vem o cruzamento da confusão. Sobra campo. Vem o contra-ataque. É para fazer. Fica na marcação. Tem perigo. Escanteio. Chance para passar a frente no placar. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa. Vem a alteração. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Passa longe. Longe. Vai embora pela linha de fundo. Ele estava complicado no lance, Caio. Estava sim. Não teve espaço. A marcação estava em cima. Pressionou bastante. Ficou difícil de cabecear para o gol. Parou, parou. Atenção. Substituição. Chegamos à marca de 15 minutos. Atenção. Pode vir perigo no ataque. O ataque vinha com perigo. A defesa retoma. Enfia a bola. Bota para correr. Protege. Está sob pressão. Opa! É só tiro de meta. A Billy Doll na veia a cada oito horas. Preciso para cortar o passe. Olha que bola enfiada. Gol! A rede balança. Ele vai para a festa placar aberto. O gol começa com uma linda enfiada de bola, Guilherme. E tão perto do gol, o trabalho ficou mais simples. Concluiu bem, com frieza. E guardou. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. Tem tranquilidade. Procura o espaço. Rápido o goleiro. Cara, a cara defende. Caio! Que defesa espetacular! Jogo parado para a substituição. Bateu, bola viaja para a área. Aparece a zaga para roubar. Finalização tranquila para o goleiro. Está livre, pode descer pelo lado. Perdem a bola, desperdiçam uma boa jogada. A EA Sports ao vivo em forma. 30 passados. Segundo tempo. Boa bola enfiada. Cruza, manda a bola para trás. E arriscou. De primeira. Ele bateu para fora. Passe perfeito. Por isso ele mandou de primeira para o gol. A bola troca de lado. Opa, pode pintar um contra-ataque aí. Quero ver. Instante final. Última chance para empatar o jogo. Olha o zagueiro. Sem pai nem mãe. Perdeu! Era para empatar, Caio. Era um gol feito, Vilani. Agora não parece ter mais muito tempo para nada. Vem com a bola no pé. Mandou. Na pouca do gol. Corta bem o cruzamento. Arrepia dali. Recuperação de bola. E ainda dá tempo para o gol de empate. A torcida sente o momento e empurra o time para frente. Segura, procura a jogada. Milagre. Defesaça fantástica. Escanteio no finalzinho do jogo. Qual é a chance do empate? Escanteio batido. Defesaça na cabeçada. Ô, Caio. Defesa salvadora. Porque a impressão é que essa bola ia entrar. Cobrou. Manda na área. Defendeu. Que toque de cabeça. Que defesa, Caio. Sensacional. Porque a cabeçada foi muito bem feita. Defesa com um grau de dificuldade altíssimo. Altíssimo. Bem a batida do escanteio na área. Passou longe do gol. Toque de cabeça. Tem que colocar a cabeça no lugar aí, meu filho. Puxa o ataque. Puxa o ataque. Tem apoio. Quatro minutos de acréscimo. Ainda tem muito jogo por vir. Bola enfiada pra correr. Opa! Impedimento marcado. O que é que faltou no ataque, Caio? Especialista centroavante na posição. Eu entendi a ironia. Viu, seu traíra? Você tá falando que eu ficava impedido direto, né? Faltou um pouquinho de paciência. E confesso que pra mim também faltava. Cara a cara pra matar o jogo. Preciso. Recupera na área de defesa. Sobra campo. O time desce. Termina o jogo. Pra vencer fora e trazer pra casa com o apoio da galera. Uma vantagem enorme e importante, Caio. Foi um primeiro capítulo do mata-mata disputadíssimo. Essa vantagem de um gol é importante, claro. Mas não dá pra dar mole. A classificação não tá decidida. No destaque. Que atuação individual, Caio. Ele foi feliz demais na partida, Vilani. Apareceu bem e aproveitou a chance pra colocar o time na frente. Foi o grande nome da vitória de hoje. Tentou cruzar pra trás. Trava. Ainda tem jogo. Defende. Defende. Defende bem. Pega o goleiro. Por cima. Vai mostrando o serviço goleiro. Vai mostrando o serviço goleiro. Quem sabe esse escanteio é a... Salta o goleiro e faz a defesa. Gol! A rede balança. Ele vai... Rápido goleiro, cara, a cara defende, Caio. Que defesa. Defesaça na cabeçada, o Caio. Cobrou, manda na área. Defendeu, que toque de cabeça, que defesa, Caio. Sim. Fui. 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 Fui.